Vá na igreja universal porque o diabo te peneirou, você precisa de ajuda, você está correndo risco de vida. O capeta, o cão, o vermelhinho, o chifrudo, o raibudo, sei lá como é que você chama ele, ele existe. Assim age um falso profeta, assim age aquele que tem a língua maldizente. Aqui o canal Tudo Pela Verdade vai te mostrar o que esses homens, os falsos profetas, eles estão fazendo e como estão enganando as pessoas. E para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor que aqui neste canal e outros canais que também já perdi, contei e tenho contado tudo o que se passa nos bastidores do sistema religioso. Se você quiser estar mandando o seu relato, envie para o rede rock2013.gmail.com E se você está chegando agora e não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva, dê crédito ao canal, ajude o canal, comente aqui embaixo, dê o seu like e também ative as suas notificações para saber tudo o que se passa por detrás dos bastidores. É assim, porque sabemos o que se passa, o que se passou por trás das cortinas do teatro que esses homens vivem. E assim, vamos contar, vamos conversar um pouquinho a respeito desse vídeo que o Júlio Freitas é bispo, consagrado, ungido. O tratamento, esse é o tratamento que as pessoas recebem quando não concordam com aquilo que eles pregam. Quando a pessoa não concorda com aquilo que eles pregam, eles simplesmente fazem isso. Você tem que tomar vergonha na cara e se enxergar, porque os encostos que me odeiam não vão deixar barato não, você pode ter certeza. Se você já estava com problemas, eu acho que você está buscando mais problemas. Mas antes de tudo, vamos aqui ver, vamos ver o porquê que o Júlio ficou revoltado, ficou indignado, ao ponto de amaldiçoar o seu Manuel. O seu Manuel mandou uma mensagem lá para o programa que eles estavam fazendo. Vamos então ver aqui. O seu Manuel falou assim, eu afirmo, tenho 34 anos e inúmeros problemas, assumo que não sou feliz. Isso o seu Manuel falando. Mas ele disse para os bispos ali, mais duvido que vocês sejam. E isso foi motivo para o Júlio Freitas, homem centrado, homem abençoado, ungido, feliz, homem feliz. Assim como ele mesmo diz, homem muito feliz, porque sabe que dinheiro traz felicidade, não é verdade? É, não é verdade? A pessoa fala assim, ah, dinheiro não traz felicidade, mas é muito melhor estar triste com o bolso cheio lá em Paris, do que estar por aqui. Não é verdade? Então, não vem com essa não. Então, mas o Júlio Freitas ficou brabo porque o seu Manuel, pensante, pensou, porque eles não gostam que a gente pense. Eles não gostam que a gente, que você, obreiro, membro, que vocês pensem. Eles gostam sim que vocês sigam à risca aquilo que eles dizem. E quando você não faz, não fala aquilo que vocês pensam, então, aquilo que eles pensam, então, vocês são do diabo. E o diabo, como ele diz, faz isso com vocês. Deus está dando para você a oportunidade para você se libertar nesta sexta-feira, porque você corre risco de vida e nós queremos e podemos lhe ajudar. Agora, se enxergue, tá? Que saudade do Serjão, que saudade do Serjão. Os obreiros devem estar falando assim, ó, que saudade. Pelo menos o Cabeça de Ovo não falava tanta asneira, tanta besteira e não era uma pessoa tão irresponsável, não é verdade? Não era uma pessoa que perdia o controle tão facilmente. A calma, a calma ela imperava naquela cabecinha sem cabelo, não é verdade? Agora, o homem é todo pomposo, todo cheio da pinta, todo cheio do não me toque, né? Mas ele é feliz. Segundo ele, ele é feliz. É feliz. É realizado, né? Na vida sentimental, na vida espiritual, na vida... Tudo que tem partes da vida dele, o homem é bem abençoado. Mas o que mais nos deixa perplexos é como esses homens, eles deturpam as escrituras, se acham acima de tudo. Ninguém pode contra eles, porque senão, os encostos que estão bravos, indignados com ele, vão atrás do cara que falou alguma coisa. Olha só. Então, os encostos agora tomam a dor do Júlio Freitas. Os encostos que não gostam dele, pessoal, é só você raciocinar as lorotas que saem da boca desses homens. Os encostos que não gostam de mim, segundo ele falando, os encostos que não gostam de mim, vão atrás de você. Da onde você tirou isso? Qual foi a Bíblia? Foi do Nostradamus ou foi da Bíblia do teu sogro? Só pode. Como é que o encosto que não gosta de ti vai atrás das pessoas, Júlio Freitas? Por favor. Vai ler as escrituras. E eu quero, em poucas palavras, no final desse vídeo, também desmascarar algo que você falou aqui. Tá bom? Algo que você... E que todas as instituições religiosas, elas metem há anos para as pessoas. Há anos, vem mentindo para as pessoas sobre o ladrão. Quem é o ladrão de João 10? Hã? Júlio. Quem é? É o diabo, como você falou? É o diabo? É o que nós vamos ver na Bíblia. Porque vocês não usam Bíblia. Vocês só usam, ó, a garganta. Vocês só falam, ó, fala muito. Fala muito. E tem muito bobo que acredita. Tem muito bobo que acredita. Aí as pessoas não concordam com vocês. Aí o diabo, que não gosta de você, segundo você mesmo, vai atrás dessas pessoas. Interessante, hein, Júlio Freitas? Interessante. Tem que tomar vergonha na cara e se enxergar. Porque os encostos que me odeiam não vai deixar barato, não. Você pode ter certeza. Quer dizer que agora, os encostos que te odeiam, eles vão atrás desse seu Manuel. Ó, seu Manuel, toma cuidado aí, seu Manuel. Toma cuidado porque os encostos que odeiam o Júlio Freitas vão atrás do senhor. Toma cuidado, seu Manuel. Manoel, da onde você tirou isso aí, meu Júlio Freitas? Da onde você tirou? Quer dizer que você está pedindo ajuda para os demônios que supostamente te odeiam, que eles vão atrás do seu Manuel? É isso mesmo que eu entendi? Está pedindo ajuda para o diabo, Júlio Freitas? O diabo vai atrás dessa pessoa? Interessante. Muito interessante. Vocês estão perdidos. Aos poucos vocês vão se perdendo e as pessoas vão percebendo quem vocês realmente são. Quem vocês realmente são. Mas, apesar da ajuda que o diabo, supostamente, teoricamente vai te dar, vocês veem, você principalmente agora, nesse vídeo, você está deturpando as escrituras falando isso. O capeta, o cão, o vermelhinho, o chifrudo, o raibudo, sei lá como é que você chama ele. Ele existe, disse Jesus. E ele veio para matar, roubar. Nessa passagem de João 10, nós podemos perceber nessa parábola, né? A parábola do bom pastor, que é quatro personagens. Quatro personagens. As ovelhas, o ladrão, o assaltante, o mercenário, né? O mercenário e o bom pastor. Quem são essas pessoas? Vamos lá. As ovelhas, né? É o povo. É você. É você. Eu vou explicar rapidamente. É você. Você é a ovelha. Você é o povo de Deus. Aquele que quer estar fazendo aquilo que Cristo mandou fazer. Beleza. O assaltante, o ladrão, é aquele que não quer entrar pela porta, disse Jesus. Ele não quer entrar pela porta. E somente é salvo aquele que entra pela porta. Então, o ladrão, ele não entra pela porta, vai até o aprisco das ovelhas e rouba a lã das ovelhas. Esse é o ladrão. O ladrão, ele não entra pela porta. Ele não quer entrar pela porta, né? Então, logo, o ladrão é os pastores. O falso pastor. O falso pastor. Procure. Se você quiser se aprofundar mais, então você procure. Então, o assaltante é o pastor. O falso pastor. Por isso, Cristo disse, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Júlio Freitas, estuda com a sua cabecinha, estuda a Bíblia, entenda, pare de mentir para as pessoas. O ladrão, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. O ladrão que é o falso pastor como você. O falso pastor não tem nada a ver com o diabo aqui. Nada a ver com o diabo. Então, o ladrão, o matador, o destruidor dessa parábola do João 10, é o falso pastor, o falso profeta. Agora, ele é, ele é, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quem veio para matar, roubar e destruir é o pastor. São os falsos pastores. Os falsos pastores. Como você. Então, pessoal, pare de ter medo. Quando eles proferem palavras mentirosas, dizendo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Quando ele veio para matar, roubar e destruir. Esse pastor que está falando, esse bispo que está falando. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem nada a ver. Nada a ver com o diabo. Nada. Então, estude as escrituras. O ladrão, ele não quer entrar pela porta. Não quer entrar pela porta. Ele se faz de bonzinho. Entra, entra no aprisco das ovelhas para roubá-las. Mas o mentiroso, ele diz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Disse Jesus. Eu sou o bom pastor. Ponto. Se você ficar dependendo desses homens, você vai ser igual a eles. Homens gananciosos, homens corruptos, homens que não se importam com nada. Que quando alguém contraria, ele amaldiçoa e pede ajuda até o diabo para ajudá-lo. Né, Júlio? Dessa vez, você se perdeu. Como outras e outras e outras. Mas dessa vez, você foi longe demais. E nós estaremos aqui, em busca da verdade. Mostrando a verdade para esse povo. Mostrando a verdade. Por isso eu peço a você que compartilhe o vídeo. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas. Nos ajude mesmo. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Indique esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Estamos aqui para desmascarar os falsos profetas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho